Quanto tempo já passou Por que você partiu chorando E me deixando nesta solidão Não sei ainda como estou vivendo Fora o que eu sinto no meu coração Às vezes penso que eu estou sonhando Na verdade estou cada vez mais te amando Na minha saudade você está presente No meu coração vive você somente Às vezes penso que eu estou sonhando Na verdade estou cada vez mais te amando Na minha saudade você está presente E no meu coração vive você somente Quanto tempo já passou E eu ainda espero por você Quantos momentos lindos nós passamos Quanta alegria e razão pra viver Não sei por que você partiu chorando E me deixando nesta solidão Não sei ainda como estou vivendo Fora o que eu sinto no meu coração Às vezes penso que eu estou sonhando Na verdade estou cada vez mais te amando Na minha saudade você está presente No meu coração vive você somente Às vezes penso que eu estou sonhando Na verdade estou cada vez mais te amando Na minha saudade você está presente No meu coração vive você somente Às vezes penso que eu estou sonhando Na verdade estou cada vez mais te amando Na minha saudade você está presente No meu coração vive você somente Às vezes penso que eu estou sonhando Na verdade estou cada vez mais te amando